Fala pessoal, quarta-feira em que conhecemos nosso adversário na próxima fase da Copa Libertadores da América. Muitos colorados falavam, não quero nem Flamengo nem River, mas quis o destino que fosse o River Plate. Equipe tradicional, multicampeã, com uma torcida enorme, fanática, mas se engana quem está dando confronto com o perdido para o Internacional. Muito pelo contrário. Nesse vídeo, a gente tem que falar sobre o que Mano Menezes pode fazer para, sim, conseguir esta classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O adversário é um gigante, sim, mas não tem absolutamente nada de impossível. Também quero falar com você sobre o chaveamento do Internacional, porque passando pelo River, tem outros confrontos muito difíceis. Ainda sobre este confronto pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, eu quero repercutir com vocês o que a imprensa argentina está falando. Porque, sim, a imprensa argentina, inclusive, já traçou o ponto fraco do Internacional. O ponto fraco que o River Plate deve explorar. Então vamos conversar bastante sobre Copa Libertadores da América nesse vídeo. E também sobre o zagueiro que o Internacional está observando. O Inter tem interesse em um zagueiro da Série D, da quarta divisão do futebol brasileiro. Mas antes, um recado muito rápido. Esse canal aqui tem sempre o apoio especial da KTO. E tem Copa do Brasil rolando, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Isto é bom de aposta. Quer uma casa confiável, com odds boas, com suporte na hora e, principalmente, com saque via piques. Ai, Lennon, ganhei a aposta, quero sacar? Pode sacá-la na KTO. Saque via piques, cai na hora na tua conta. Então, se tu ainda não tem conta por lá, aproveita a barbada. 20% de bônus tu usando o meu cupom por lá. Cria tua conta com o cupom Lennon pra tu ganhar 20% de bônus limitado a R$100. O link tá no comentário fixado desse vídeo. E antes da gente pular pro assunto da Libertadores, como eu disse, o Inter já observa um zagueiro. Lembrando que hoje o Inter tem cinco boas opções pra zaga. Vitão, Mercado, Moledo, Nico Hernandes e o Felipe. Sem contar o Igor Gomes, né? Porque o Igor Gomes veio como zagueiro, mas está atuando como lateral. Mas hoje o Inter tem cinco opções. Eu diria que é um número bom, mas o Colorado segue em busca de reforços. E neste momento, o nome observado pelo Inter é Edson Miranda. Zagueiro, 24 anos de idade, como eu disse, atualmente tá na Série D. Joga pelo Atletique de Minas Gerais. Pra quem não ligou o nome, é o mesmo time de onde veio o Rômulo. O Rômulo que também veio com toda a desconfiança. Os colorados pensavam, pô, o Inter tá trazendo jogador da Série D. Um jovem tá aí como titular. O Inter prospectou bem com o Rômulo. E agora quer, então, Edson Miranda, 24 anos de idade, 14 jogos neste ano pelo Atletique. E o Colorado vê nele um bom negócio de ocasião. Ou seja, um jogador que não traria muito custo pro clube, muitos gastos pro clube, mas que ajudaria a reforçar o elenco. Inicialmente, o Inter quer empréstimo de Edson Miranda. Empréstimo com passe fixado, com opção de compra. O modelo proposto pelo Inter nesta primeira sondagem pelo jogador é um empréstimo passe fixado de R$ 3 milhões por 50% do jogador. Este é o modelo de negócio que o Inter pretende com o zagueiro Edson Miranda, que pode ser, então, um novo reforço do Internacional nessa janela de transferências que abriu na última segunda-feira. E pra encerrar, então, o vídeo, vamos falar da Copa Libertadores da América, Internacional e River Plate. Dois grandes times, duas grandes equipes, dois multicampeões. E eu tô vendo muito colorado já, desculpa o palavreado, gente, mas cagando perna abaixo, dizendo que o Inter tá eliminado, que o Inter já tá fora, que não vai passar pelo River. E sim, eu sei que o desempenho do Inter em 2023 não é bom. O Inter fez realmente um jogo 100% bom, os 90 minutos, que foi contra o Independiente Medellín no último jogo da Libertadores. De resto, atuações preocupantes. Mas assim como o Inter mostrou contra o Independiente Medellín, o Inter, então, mostra que pode, sim, mais. Que pode jogar mais do que vem jogando. E que em jogo decisivo, como foi este caso, em jogo importante, o Inter pode crescer. E agora, na Libertadores, tudo é mata-mata. Lembrando também que o Inter decide em casa, decide no estádio Beira-Rio, diante da sua torcida. O que me preocupa, realmente, é o jogo lá. Porque, sinceramente, hoje eu vejo o Inter com mais time que o River Plate. Peça por peça do time titular, o time do Internacional é melhor do que o River Plate. Repito, respeito à camisa, é um time, sim, forte, com uma torcida fanática, que lota estádio, mas não tem motivo para o Inter jogar com medo, para o Inter sacadelar. E esta é a minha grande preocupação do Internacional lá. Porque Mano Menezes já tem demonstrado, jogando fora de casa, que não gosta muito de buscar resultado. Que se contenta com o empate. E se for jogar recuado lá o tempo todo, perde. E o Inter não pode se dar ao luxo de tomar algum placar um pouco mais elástico. Tem que jogar sem medo contra o River Plate. E aí entra um ponto importante. Eu acho que nesta partida vai ser muito importante a presença dos cascudos. O que são os cascudos? Gabriel Mercado, o Alan Patrick, Ener Valência, Charles Arangues, o próprio Gabriel que está voltando. Jogadores que não vão tremer em decisão, que já jogaram diversas decisões. O Mercado que jogou a Copa do Mundo, Ener Valência que jogou a Copa do Mundo, Arangues que está acostumado com futebol europeu. O Gabriel também já jogou muitas decisões pelo Corinthians. Enfim, jogadores cascudos. O meu grande receio para esta partida de ida, para a partida lá, é um estádio lotado com 60, 70, 80 mil torcedores. O Mano Menezes que queira jogar recuado para jogar pelo empate. E principalmente, tremer as pernas dos mais jovens. Casos, por exemplo, de Maurício, que é um grande jogador. E do Johnny, dando somente dois exemplos. Então, acho que neste momento, estes cascudos, estes jogadores que sabem lidar com a pressão, e já mostraram que sabem lidar com a pressão, serão essenciais. Se todos estiverem em forma física, em boa forma física, acredito que o Inter deva montar um time com todos eles, presta partida num estádio monumental lotado com uma torcida fanática e que pressiona demais. Então, acho que este é o momento de aproveitar os jogadores cascudos. Lembrando que se o Inter passar pelo River Plate, pode pegar o Atlético Paranense na próxima fase, que também é pedreira. Um time muito bem encaixado, jogar no sintético lá é bem complicado. Se passar pelo Atlético, pode pegar o Flamengo ou o Fluminense numa semifinal. Então, independente de qualquer coisa, o Internacional terá vida dura até o final, caso queira vencer esta Copa Libertadores da América. Não vai ter jogo fácil. Não tem Godoy Cruz, não tem Botafogo, não tem Lanús. É só pedreira, só time grande, só equipe multicampeã. Então, o Inter vai ter que, literalmente desta vez, contra tudo e contra todos, se quiser vencer esta Copa Libertadores da América. E, como eu disse, a imprensa argentina mal saiu o sorteio e já estão dizendo pontos fracos do Internacional. Segundo o jornal Oled da Argentina, o River deve explorar a bola aérea contra o Inter, que esta é uma grande deficiência do Internacional de Mano Menezes. Eles ainda citam que, pelo lado direito, o Internacional tem Bustos e Gabriel Mercado, que, segundo eles, são deficientes na parte defensiva. Tem problemas na parte defensiva, na parte da marcação, e que, diante disso, o River deve explorar. Ou seja, a imprensa argentina já está deixando claro quais são, para eles, os grandes problemas do Internacional que deve ser explorado. Mas também destacaram a grande força do Inter. Segundo o jornal Oled, a grande força do Inter é o sistema ofensivo. São os seus atacantes. Inclusive, citando o Ener Valencia, que foi o quarto maior artilheiro do futebol europeu na última temporada. Não tem jogo fácil, só jogo decisivo, só time grande, Libertadores da América. Ao meu ver, o Inter tem totais condições se jogar como jogou contra o Independiente Medellín. Sem medo, jogando para cima, mostrando qualidade, com jogadas. Não aquele time que jogou o primeiro tempo contra o Cruzeiro no jogo seguinte. Mas aquele que jogou bem contra o Independiente Medellín. River Plate nenhum me coloca medo. O Inter tem, sim, um bom time, repito. Ao meu ver, um time titular, ao menos, melhor do que o River Plate. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. O que tu achou do sorteio? Acho que o Inter tem totais chances de passar pelo River? Ou tu tá cauteloso? Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. E não te esquece, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!